É neste terreno da prefeitura, na rua Geomino Martignone, no bairro São Francisco, em Pato Branco, que a erosão está preocupando os moradores. Quando chove com intensidade, a terra acaba cedendo. Nos últimos meses, cedeu tanto que a dona Dijanira Moreira, que tem casa em frente a essa área, se preocupa com as crianças e até que o asfalto possa ceder. Cada vez piorando mais, sempre piorando mais. Quando chove, tipo assim, que dá aquela chuvarada, não tem hora do dia ou da noite, assim, para você escutar aquele barulho, você pode ver o buraco que está, as árvores estão descendo com barranco, terra e tudo. Vocês ficam preocupados? Ah, muito preocupado, né, porque a gente mora aqui, dá o quê aí, poucos metros, né, da casa da gente, do asfalto lá. Então a gente até acredita que com o tempo, não vai demorar muito tempo para esse desbarrancamento chegar até no asfalto aí, né. A gente tem sempre as crianças ali, tipo assim, esses dias eu fui pegar uma terra ali para pôr na horta, quando eu pisei assim, não, meio metro longe do buracão, o pé afundou bastante, sabe. Daí eu vi que ali está tudo oco por baixo, assim, um bom pedaço. De acordo com o secretário municipal de meio ambiente, Antônio César Soares, a reivindicação é antiga. A secretaria tem ciência da situação, mas o problema é realmente complexo. São duas opções, ou faz a canalização daquele fundo de vale, né, a céu aberto, ou se utiliza de um processo de drenagem de base, porque aí, né, colocação de rachão, de geotêxtil, para aí então poder fazer o retaludamento, ou seja, a colocação da terra com práticas vegetativas, né, para garantir a estabilidade geológica da área. Simplesmente jogar a terra não vai resolver o problema, vai continuar o processo erosivo, inclusive o escorregamento aí de solo, das árvores existentes e assim por diante. Um projeto chegou a ser encaminhado à Secretaria Municipal de Engenharia e Obras. Nós encaminhamos para a Secretaria de Engenharia e Obras há algum tempo, né, solicitando um projeto e execução da drenagem, imagino que da base, né, do solo, para que se possa então fazer o retaludamento, né, acertar esse terreno e poder então usar também da mesma forma práticas vegetativas com herbáceas, com arbusto, com estrutura arbórea aí, para poder então garantir a estabilidade daquele local. Legenda por Sônia Ruberti